Chegou apagão, aconteceu aqui no estado do Amapá, nós tivemos apagão, isso afetou as mulheres também, não só mulheres, todo o estado do Amapá, e também teve aumento de violência nesse tempo, quando ocorreu apagão, teve companheiras que relataram que sofreram abuso, falta água, falta alimentação, falta tudo. O exemplo disso é que tem umas companhias que tinham comprado um mês de mercado para casa, e quando teve esse apagão, perderam tudo, porque frise, as coisas ficaram apodrecidas, e também tem umas colegas que não conseguiram dormir, porque não tinha vela, não tinha nada. As coisas aumentaram muito, a vela que não era caro, aumentou muito a vela aqui. A gente teve essas coisas, também teve outras companheiras que perderam, ente querido que estava no TI, é uma criança, por falta de energia no hospital, também a estrutura do hospital aqui não é muito boa. Nessa época, a nossa companheira perdeu o parente dentro da família, era uma criança. A apagão trouxe muita coisa dentro de nós mesmos, dentro da nossa articulação, muitas mulheres tiveram ansiedade, coisas assim psicológicas, afetou muito emocionalmente, psicológico também. E aí Obrigado.